NADA TE SEPARARÁ DO AMOR DE DEUS Mesmo que, aos teus olhos, tudo pareça estar perdido, jamais percas a tua fé. A vida é feita de desafios, é uma estrada longa que precisa ser percorrida integralmente, portanto, se queremos vencer e chegar aos objetivos pré-estabelecidos por ela, devemos, de cabeça erguida, mostrando determinação e confiança, enfrentar tudo o que se apresenta pela frente, intencionando embargar nossa promissora carreira. Não há como negar, os obstáculos são numerosos, uma extensa lista de adversidades. Contudo, com fé e sabedoria, nada vai nos parar, pois tendo resignação, determinação fundada e alicerçada em Deus, nossa caminhada prossegue rumo a novos horizontes, oficializando em nossos corações as linhas de uma história que configura o nosso sucesso. Sim, nossa vitória, escrita e confirmada contra as hostes da inveja, da cobiça e de todas as espécies de muitos males espalhados pelo planeta Terra. Es especial e não deves duvidar disso, o Pai Celestial, ao longo de tua árdua e longa jornada, já provou que te ama, operando obras maravilhosas em teu favor. Se fizeres aí, agora, uma autoanálise, recordarás e trarás para diante dos teus olhos os belos feitos de Deus e de Jesus em tua vida. Verás que já venceste inúmeros combates e que não houve um momento sequer em tua existência no qual possas ter dito Fiquei confundido e envergonhado. Deus é assim, mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na nossa vide e os ventos espalhem tudo ao nosso redor, tentando desenhar a nossa derrota e mesmo que nossas forças estejam esvaídas, Ele aparece com o poder extraordinário da sua palavra e, de repente, onde havia o ermo da terra seca, brotam nascentes de águas portentosas. Aparecem as flores, anunciando o renovo em nossa plantação, nos revigorando e fazendo-nos confessar esperançosos. Realmente, tudo podemos naquele que nos fortalece. Hoje, através desta singela mensagem, Deus fala ao teu coração, Não desistas, menina dos meus olhos, porque eu estou contigo, não te deixarei e nem te desampararei. És uma joia rara e de grande valor, que brilha sem cessar. Uma luz que não será apagada por nada deste mundo, Pois quem te sustenta é o azeite que Cristo derrama sobre ti lá dos altos céus. Segue, segue em frente, pois nada te separará do sublime amor de Deus. E bênçãos, bênçãos como chuva já estão caindo sobre a tua vida. E bênçãos como chuva já estão caindo sobre a tua vida. E bênçãos como chuva já estão caindo sobre a tua vida. E bênçãos como chuva já está caindo sobre a tua vida. Legenda Adriana Zanotto